E versões, o que vai impactar a sua vida, agora no Café com Política. E como a gente vem noticiando desde as primeiras horas do Super N Primeiras Notícias, hoje o Café com Política é especial, direto de Brasília, o Rodrigo Freitas está acompanhando esse dia de votação, dia importantíssimo para o presidente Michel Temer. Rodrigo Freitas, agora é com você, como é que está aí? Você tem acompanhado, tem trazido a informação para o ouvinte Super N desde o início do jornal, já conversou com vários deputados, Rodrigo, estava prevista para a votação começar, estava previsto a votação começar agora às 9 horas da manhã, e como é que está aí agora? Pois é, Delma, está atrasado aqui, a gente ainda não tem a perspectiva certa do horário em que deve começar efetivamente, lembrando que é preciso haver 51 deputados em plenário para que essa sessão comece, e a oposição neste momento está reunida aqui no Salão Verde e está fazendo aqui uma entrevista coletiva neste instante, e a ideia da oposição é inclusive barrar o início dos trabalhos, cruzar os braços realmente, para garantir que os governistas deem quórum. O deputado Arlindo Quinalha, que é do PT de São Paulo, está aqui ao nosso lado, conversar rapidamente com ele. Deputado, bom dia. A oposição hoje trava o início dos trabalhos aqui, não vai deixar da quórum? Na verdade, é preciso entender o movimento como por inteiro, para que a nossa posição seja melhor compreendida. O que é o mais provável que o governo queira? Primeiro, dar quórum, porque ao dar quórum você pode iniciar a votação, mas ao iniciar a votação isso não é obrigatório que todos aqueles que votam a favor do Temer compareçam para votar. Então eles podem se esconder e nós queremos que todos aqueles que estão na posição de defender o Temer apareçam. Então o nosso primeiro movimento é não dar quórum, até porque cada um que for dar quórum ali, todo o povo brasileiro já sabe que aquele ali vai votar a favor do Temer. Portanto, o nosso primeiro movimento é esse, é não dar quórum. Mas nós depois, na continuidade, nós temos que analisar. Por quê? O segundo movimento que eles vão fazer é tentar encerrar a discussão. Então o regimento permite que falando dois em uma posição, dois em outra posição, pode ser encerrada a discussão. E nós queremos debater isso exaustivamente. Então essa é a nossa segunda preocupação. Terceiro, no momento e se eles conseguirem dar quórum, aí nós temos que reavaliar, porque naturalmente nós queremos registrar o nosso voto para que caminhe a denúncia para que o Supremo analise a situação do presidente, dado que é uma situação indefensável na nossa opinião. Tudo indica, deputado, que o presidente Temer tem uma ampla maioria aqui na Câmara dos Deputados. É essa a leitura que a oposição faz também, por isso lutando com todas as armas? Não mesmo. Ele não terá ampla maioria, tanto é que o próprio governo já recuou da avaliação que teria 300 votos, ou mais de 300 votos. O nosso desafio é ter 342, porque cabe a nós colocarmos 342 votos para aceitar a denúncia. Muito obrigado então, deputado Arlindo Quinalha, que é do PT de São Paulo, ex-presidente aqui da Câmara dos Deputados. Portanto, essa movimentação. Deputado Júlio Delgado está aqui de volta aqui com a gente, deputado que está articulando esse movimento da oposição. A gente conversava agora há pouco com o senhor, deputado. E a movimentação aqui da oposição está intensa. Vai dar para conseguir barrar o início dessa reunião hoje? Olha, está demonstrado claramente que nesse primeiro momento que o governo apresentou e cantou vitória antes da hora. Os aliados do Temer não estão apresentando aqui a fatura que eles farão de aproveitar e entregar. Esse gesto e essa pressão vai ser muito forte, porque nós não estamos marcando presença e a nossa mobilização é muito maior nesse momento para inibir os aliados. Vamos ao plenário agora, mas não vamos registrar a presença para ver o tamanho deles. Muito bem, obrigado deputado Júlio Delgado. Pois é, e justamente nesse momento os deputados da oposição estão caminhando para o plenário, gritando palavras de ordem aqui contra o presidente Michel Temer, com placas aqui indicando fora Temer. Não sei se vai dar para o ouvinte da Supernotícia ouvir esse momento aqui, mas eles pararam agora diante das câmeras, mas estão caminhando para o plenário aqui da Câmara dos Deputados. Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Pois é, e está o movimento dos deputados da oposição caminhando neste momento para o plenário aqui da Câmara dos Deputados. A reportagem da Supernotícia FM acompanhando em cima do lance. neste momento eles pedindo inclusive diretas já e gritando palavras de ordem contra o presidente Michel Temer. Está aí, a oposição está conseguindo então, Delma Lopes, Ricardo Sapia, Francisco Câmpera, travar de alguma maneira os trabalhos aqui. Era uma expectativa de que isso de fato pudesse acontecer e a oposição está se reunindo para tentar travar neste momento o início dos trabalhos. Isso, Rodrigo. A gente escuta muito bem os protestos aí, lembrando que realmente esse protesto está sendo feito, como você disse, pelos parlamentares, uma vez que o acesso à Câmara dos Deputados hoje foi todo limitado, não é verdade? É verdade, Delma. Um esquema de segurança diferente aqui, um esquema muito forte inclusive. Já desde as primeiras horas do dia, ontem à noite inclusive, já começava essa movimentação aqui na Câmara. Os deputados estão passando por nós neste momento, inclusive os deputados da oposição mais uma vez gritando palavras de ordem aqui contra o presidente, sendo acompanhados por um batalhão de repórteres e estegrafistas. Mas o esquema de segurança está todo montado aqui. Hoje, para as pessoas entrarem na Câmara é mais complicado, diferentemente daquilo que é o normal. E até agora a oposição consegue dificultar o início dos trabalhos. Agora há pouco, o presidente Rodrigo Maia deu uma entrevista, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia do Democratas do Rio de Janeiro, deu uma entrevista coletiva e o pouco que a gente conseguiu ouvir dele até diante do tumulto causado aqui é de que ele vai tentar um acordo para iniciar os trabalhos e iniciar de fato essa sessão. Agora, interessante perceber aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados é que a gente não tem visto a presença de deputados governistas, só a oposição marcando presença e fazendo muito barulho por aqui. O jantar deve ter acabado tarde ontem, Rodrigo. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Francisco Campra, que está aqui em nosso estúdio, nosso correspondente em Brasília, mas hoje, gentilmente, veio até Belo Horizonte. Ô, Campra, você que está no dia a dia lá de Brasília, essa manifestação da oposição está me cheirando aquela famosa manifestação biscoito de polvilho, só faz barulho. É o showzinho de cada dia, né? Obviamente que a partir de hoje, a campanha de 2018 começa hoje e hoje está toda a mídia, todas as câmeras lá e nada melhor do que fazer o showzinho de cada dia. Todo mundo querendo seus cinco minutos de fama. Eu acho engraçado, né? Por exemplo, você pega aí o deputado Carlos Zarantini, do PT, que foi denunciado pela Lava Jato, está falando contra o governo, que é outro, são sujos falando de mal lavados. Que é o mesmo governo, não? Eles são sócios. Este PMDB, vamos fazer justiça, né? Não é todo mundo, tem exceções. Claro. O PMDB é muito grande, assim como o PT também, tem gente boa. Mas eles são sócios. Você vê que essa chapa Dilma e Temer foi um desastre para o Brasil. Eles são sócios. Os ministros são os mesmos, os cargos, os aliados são os mesmos. Então, a campanha é tudo, assim, eles passam uma mentira. Eu falei mais cedo aqui que eles se acertaram, o PT se acertou com o Temer, ele quer que continue o Temer para... Para ter quem bater. Para ter quem bater. Então, você chega lá, que nem o Rodrigo estava falando, ó, aqui no cafezinho está tudo calmo. Eles chegam lá, se abraçam, conversam. E a capacidade de articulação do Temer é muito grande, né, Câmpera? Como se dizia, comparando com a ex-presidente Dilma Rousseff, ela não tinha esse trato político com os deputados, coisa que o Temer já tem. E por isso, talvez, ele consiga ter, digamos assim, esse poder sobre o Congresso. É, os deputados, o que eles querem, os parlamentares? Lógico, né? A única coisa que ele é sensível é o voto, né? E você ganhar uma emenda e ganhar prestígio... Amanhã é ano de eleição? Ah, ano que vem é ano de eleição? Então, o jogo das eleições começa hoje, né? Obviamente, está tudo, a não ser que aconteça algo extraordinário, ele vai ganhar e o dia seguinte já começam as articulações, vai mudar ministro, o PSDB, né, vai fazer meio que o PMDB, né, um vai contra, o outro a favor, para ele ter discurso também para apresentar contra e a favor. É mais ou menos como a gente dizia na política passada, né, que o candidato dava o pé direito antes da eleição e o pé esquerdo depois de eleito? Ou seja, ele promete a emenda e logo depois do voto a favor, ele complementa com o dinheiro? O voto contra, nesse caso aqui do Temer, o voto contra, olha, sou contra a crise econômica, que ele não fez a crise econômica, o Temer. Ele herdou, mas não está conseguindo resolver, porque é um pepino danado. Aliás, ninguém quer pegar esse pepino, senão já teriam derrubado ele. Então, eles têm esse discurso contra a corrupção, contra o desemprego e a favor tem um discurso, olha, precisamos ajudar o Brasil, precisamos pensar o Brasil. Então, tem discurso para tudo, para se justificar. Ok, você que está ligando o rádio agora, nós estamos aqui repercutindo o dia de votação hoje na Câmara dos Deputados, votação da denúncia contra o presidente Michel Temer, temos a participação do nosso comentarista Francisco Câmpera e voltamos à Brasília, onde está o nosso amigo Rodrigo Freitas, desde ontem, numa cobertura maravilhosa, trazendo a informação aqui para o ouvinte Super N. Rodrigo, ontem você já conversava com alguns parlamentares, repercutindo, vendo como estava o clima dessa votação, o posicionamento deles. Com quem você conversou? Pois é, Adelma, a gente conversou sim, a gente conversou com o José Priante, deputado federal pelo PMDB do Pará, e ele acredita que todo o PMDB vota unido e disse mais, quem não votar a favor do presidente Michel Temer, eventualmente ser um desertor do presidente, pode ser punido. O PMDB tem a expectativa de votar unido, até porque o PMDB fechou a questão. Trata-se de uma decisão que culminará com o afastamento ou não do presidente da República. Não se está votando apenas a admissibilidade para que o presidente seja processado. O presidente da República será processado na hora oportuna, assim que acabar o seu mandato. Ele não vai deixar de ser processado pelo Ministério Público Federal. Agora, o que nós estamos deliberando aqui é uma decisão política, nós não estamos fazendo julgamento, quem faz julgamento é a justiça, e a avaliação é o seguinte, o PMDB e o Congresso, a Câmara dos Deputados particularmente, vota pelo afastamento do presidente ou não. Essa é a discussão. E o PMDB, evidentemente, quem vota contra o afastamento do presidente. Quem votar contra vai ser punido? Não vai ser punido. Quem votar contra, está votando contra o projeto principal de qualquer partido que chegar ao poder. Pois é, Delma, essas as palavras do deputado José Priante. Chegou aqui, agora em a pouco, ao Salão Verde da Câmara dos Deputados, deputado federal Patrôs Ananias, ex-ministro nos governos dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Deputado, bom dia. A oposição, ao que parece, está conseguindo travar o início dos trabalhos aqui. É esse mesmo o objetivo? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes da 91.7. É um prazer estar conversando com vocês. E nós estamos aqui para marcarmos claramente a nossa posição na linha de acolhermos a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República contra o senhor Michel Temer e, felizmente, estamos assistindo a um espetáculo deprimente que é o senhor Michel Temer comprando a sua permanência no cargo da forma mais assintosa, com transferência de recursos, benefícios a setores que não precisam de benefícios públicos, como, por exemplo, o setor do agronegócio, a liberação de emendas parlamentares sem maiores critérios, nomeações. E nós viemos aqui, mais uma vez, para darmos o nosso testemunho, lutando pelo acolhimento da denúncia para que o Brasil possa virar essa página. Nós temos hoje um governo que não governa. O senhor Temer não faz outra coisa que não seja mobilizar recursos, inclusive recursos públicos que não lhe pertencem, porque pertencem ao povo brasileiro, para permanecer no cargo, com 3%, 4% de aceitação da população brasileira. Um presidente golpista que não pode aparecer em nenhum lugar do país, porque não será bem recebido. O país parado, desemprego aumentando, uma crise que vai se alastrando em todas as dimensões, crise econômica, crise social, crise política, não há investimentos. Então, nós precisamos virar esta página, estabelecermos eleições diretas o quanto antes, para repactuarmos o país e colocarmos novamente a nossa grande e querida pátria brasileira com todas as suas potencialidades no caminho do desenvolvimento e da justiça social. Muito obrigado, então, deputado federal Patrúzio Ananias. Bom trabalho para o senhor hoje. Muito obrigado, Rodrigo. Um grande abraço, um abraço também para todos os ouvintes. Deputado federal Patrúzio Ananias, que é do PT de Minas Gerais, ex-ministro do Desenvolvimento Social, também do Desenvolvimento Agrário. E aí, Delma, a movimentação. Ainda ontem à noite, aqui no plenário, a gente conversou também com o deputado federal Alessandro Molon, que é da Rede do Rio de Janeiro, e ele falava sobre a expectativa para essa votação. Eu entendo que a oposição deve dar quórum a partir do momento em que seja atingido um número de 342 deputados presentes. Por quê? Nós não queremos uma votação em uma sessão esvaziada, que permita que 100, 150 parlamentares escondam a sua posição do povo brasileiro. O povo brasileiro tem o direito de saber como todos nós pensamos. Por essa razão, eu defendo que nós registremos presença quando já tiver sido alcançado o quórum de 342, de forma a fazer uma sessão com cerca de 500 deputados, e aí todos os deputados mostrarão ao Brasil de que lado estão. Se pelo prosseguimento das investigações e do processo contra a TEMER, ou se pelo engavetamento, pelo arquivamento da denúncia, que é o contrário do que o povo brasileiro quer. Diante da ação do governo de ter oferecido emendas a deputados, enfim, tudo aquilo que se comentou nas últimas semanas, o senhor considera essa uma espécie de luta perdida? O governo tem maioria? Não acredito. Eu acho que ainda está dividida essa bola, portanto, a gente ainda tem chance de ganhar. O governo não tem maioria dos votos. A nossa avaliação é que nós temos mais votos do que o governo. Agora, vai depender da pressão da sociedade civil durante o dia de amanhã, pelas redes sociais, para a gente conseguir atingir os 342 votos que nós ainda não temos. Pois é, palavras aí do deputado Alessandro Molon. Embora, diante dos microfones, os deputados de oposição digam que estão confiantes de que vão ter número suficiente para afastar o presidente Michel Temer, esse movimento que a oposição faz nesta manhã aqui, de travar o início dos trabalhos, de espernear, de fazer bastante barulho, inclusive, aqui pelo Salão Verde, com manifestações, com palavras de ordem, já significa e já indica as dificuldades que a oposição vive para conseguir ter votação. O governo tem um cálculo de que haverá aí entre 250, 280 deputados que vão votar a favor do presidente Temer e contra a admissibilidade da denúncia. Então, essa movimentação da oposição já indica isso, a dificuldade que a própria oposição tem. Então, ela tenta, do ponto de vista de regimento, da dificuldade para fazer o quórum qualificado para que a sessão possa avançar, para que ela possa começar, bastam 51 deputados, mas para avançar, esse número vai avançando aos poucos. Então, esse é o panorama, é o quadro que nós temos neste momento aqui do Salão Verde.